Como eu imagino as vozes da Kiela e da Aurora nos idiomas português e japonês. Papai! Acorda! Ei papai! Pai! Acorda! Não! Me caia! Eu vou levar! Ah! Mira! Irmãozão! Achei você! Yukata, né? Ah! Oh... Oh... Oh, o... Um bom... Good evening... Diego .... Yunusee,... Somehow... Deaf Sina... Armajònora... Fala, o que é! Todos são todas as coisas que o co-chan são mais recomendados! Vague, mire o bebê-me em um novo. Olin, a medicamento do seguro é aqui. Então, tem que ser necessidade! Temos que não se acercer como a pessoa, pois nem a vida. Estou muito pua.